Música Olá, o sonho da casa própria já é uma realidade para muitos brasileiros. O programa Minha Casa Minha Vida chegou em agosto a marca de um milhão de casas e apartamentos construídos. O governo espera conquistar a meta de mais de 2 milhões de moradias até 2014. E para isso vai investir 150 bilhões de reais no programa. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nossa convidada é Maria do Carmo Avezzani, diretora do Departamento de Produção Habitacional da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada por ter vindo. Para nós é que é um prazer poder participar do programa e estar aqui. Bom, essa marca, um milhão de casas construídas, esse resultado está dentro das metas do governo? Está sim, esse resultado exatamente é uma das propostas nossas que está dentro do programa, que na verdade o Minha Casa Minha Vida pretende construir até mais de 3 milhões de moradia ainda. E são casas de qualidade? São, todas as casas são de qualidade. Essas unidades, elas têm uma especificação mínima, um tamanho mínimo. Atualmente, as casas para as famílias de mais baixa renda têm incluídas questões de melhoria de acessibilidade. Enfim, as casas são de excelente qualidade. E o tamanho varia de acordo com o tamanho da família? As casas, elas possuem um tamanho mínimo. Para as famílias de renda mais baixas, nós temos uma especificação mínima, que são no mínimo dois quartos, sala, cozinha, existem distância mínima, que a gente possa ter giro de cadeira de rodas, que é para poder oferecer acessibilidade. E as casas que são produzidas, que são financiadas pelo FGTS, elas não têm uma especificação mínima porque elas, vamos dizer, é uma habitação de mercado, né? Agora, quem é que decide se é casa ou apartamento? Depende da situação. Para a habitação que é de mercado, que é a habitação onde as famílias que têm um poder aquisitivo maior, elas podem financiar, isso o mercado decide. Então, vai de acordo com a demanda, casa e apartamento. Para os programas de renda mais baixa, para os municípios do interior, os municípios menores, normalmente é casa. E para os municípios maiores, onde você já tem uma dificuldade de disponibilidade de terreno, a opção de se produzir apartamentos por poder aproveitar melhor o meio do terreno, porque você adensa um pouco mais. Mas a decisão sempre também é do poder público local e da própria empresa que disponibiliza, que oferece os projetos. Agora, Maria do Carmo, quem é que pode participar do Minha Casa Minha Vida? O Minha Casa Minha Vida, ele visa atender as famílias que ganham até 5 mil reais de renda. E dentro dessa proposta, nós temos unidades para as famílias que ganham até 1.600, que são esses programas que têm um subsídio maior do governo federal. Ou seja, tem um desconto maior, a parcela cabe mais no bolso da pessoa? É, cabe mais no bolso. Por exemplo, as famílias que ganham até 1.600 reais, recentemente a nossa presidenta regulamentou a questão da redução da renda. Hoje, essas famílias, para esses programas que ganham até 1.600, as famílias pagam no mínimo 25 reais ou 5% da renda. Bem acessível. Bem acessível. E as famílias que financiam através do FGTS, elas também têm uma redução na prestação, porque o governo federal, ele dá um subsídio quando essa família vai comprar a casa. E também na própria regulamentação dos juros, as reduções de custas cartorárias. Quer dizer, é uma série de ações que fazem parte do pacote do programa, desde o subsídio à regulamentação, que reduziu também o valor da produção da unidade. Então, são várias faixas de renda que antes não estavam contempladas, digamos assim, em outros programas, né? Em outra época não estavam contempladas, e agora o Minha Casa Minha Vida veio para preencher essa lacuna. É, exatamente. O Minha Casa Minha Vida, ele visa atender as famílias que ganham até 5 mil, e, na verdade, o governo federal, ele oferece mais subsídio para quem ganha menos. E uma ajuda, e a ajuda vai variando de acordo com a renda dessa família. Bom, o Minha Casa Minha Vida também contempla famílias que vivem em áreas de risco? Contempla sim. Isso está na própria lei, é uma das prioridades. As famílias que moram em áreas de risco é um dos critérios de priorização no momento da seleção. Mas no momento da seleção, o que vai pesar mais? Se a família tem um idoso, ou se tem uma pessoa com deficiência, ou se é chefiada por mulher? É, são... Hoje, no momento da seleção, nós temos três critérios de priorização. É a mulher chefe de família, moradores de áreas de risco e famílias que têm deficientes na família, né? Então, esses são três critérios de priorização. E, para o idoso, você tem uma reserva. O idoso, você tem 3% da produção que é voltado exatamente para atender o idoso. E mais 3% para atender os portadores de necessidades especiais. No mínimo, 3%. Porque se a legislação municipal for mais do que 3%, nós vamos seguir a legislação municipal. Agora, tem casos também que o documento da escritura fica no nome da mulher. Prioritariamente. Hoje em dia, as unidades que são produzidas, as casas, para as famílias que ganham até R$ 1.600, elas ficam prioritariamente no nome da mulher. Bom, para a gente entender melhor como é que funciona, né? Qual é a participação do governo federal, estadual, municipal e também da iniciativa privada no Minha Casa Minha Vida? Olha, o governo federal, ele faz a gestão dos recursos e ele dá as diretrizes do programa. Mas o governo federal não executa. Então, a execução, ela fica a cargo muito da iniciativa das próprias empresas e do poder público. Então, há situações em que os municípios, eles devem ajudar, dando as diretrizes, assim, eles devem dar as diretrizes de onde as empresas devem desenvolver os projetos, nos locais onde você tem infraestrutura, que você tem equipamentos comunitários, ou muitas vezes a empresa tem que desenvolver um projeto. E o governo local, a prefeitura ou o governo do estado, eles têm que se preocupar com os equipamentos. Se naquela área que vai ser construída tem creche, tem escola, tem posto de saúde. Porque hoje, uma grande preocupação do governo não é produzir só moradias. Nós queremos moradias inseridas dentro do contexto urbano do município. Que tem uma escola por perto, um hospital. Então, existe toda uma preocupação hoje com relação à inserção desses empreendimentos. Então, o Minha Casa Minha Vida, ele tem que ser um programa de parceria. O poder, o governo federal, ele está disponibilizando os recursos, ele está disponibilizando, no caso dos financiamentos, uma redução do custo para a família, porque ele está dando, ele está complementando o valor daquela unidade habitacional. Mas, se os poderes locais, o município, o estado, não incentivar essa produção dentro do município, disponibilizando área, terra, nós não conseguiremos alcançar o nosso contexto. Então, realmente, ele é um programa de parceria. E diante disso que a senhora falou, qual é o balanço que é possível fazer? Olha, eu acho que o balanço é muito positivo. Nós já conseguimos chegar na casa de um milhão de unidades entregas, como disse a nossa presidente. Nós já estamos na contratação, chegando quase a dois milhões na contratação, desde o início do Minha Casa Minha Vida. E eu diria que nós temos atingido muitos municípios. Recente, nós também fizemos uma seleção para municípios de porte menor, municípios abaixo dos 50 mil habitantes. E nós selecionamos, só nessa segunda etapa, 2.500 municípios foram atendidos. Então, eu diria que, tanto do ponto de vista de número de unidades, como também do número de municípios que nós estamos tendo abrangência, eu acho que o programa está tendo um resultado muito satisfatório. E essa abrangência chega ao país inteiro? Nós hoje não estamos... Todos os municípios são elegíveis. E, então, você tem hoje 5 mil municípios que estariam elegíveis dentro do programa. E essa, alguns, eles dependem da ação do município, de disponibilizar o recurso, e outros em momento de seleção. Então, todos são passíveis de contratar unidades habitacionais. Então, é importante a gente lembrar que o Minha Casa Minha Vida também ajuda a movimentar a economia, né? Sim, com certeza. Hoje, a cadeia da construção civil, ela gera muitos empregos diretos e indiretos. Então, sempre que você está produzindo uma moradia em algum município, você tanto está produzindo para aquele município os empregos diretos, que são gerados na própria obra, como a economia que gira em torno daquela obra, porque aquilo gera mais serviços, contratação de serviços no município e no Estado. Então, a cadeia da economia, ela fica muito aquecida com as obras do Minha Casa Minha Vida. E sem falar na pessoa, que agora vai ter um teto, vai ter onde dormir, né? Vai ter um chão. Isso é muito importante hoje na vida. É, sim. Né? Bom, continuando. Esse é um bom momento para adquirir a casa própria? As pessoas têm que aproveitar essa oportunidade, o juro mais baixo? Esse é o momento? Eu acho que esse é um grande momento, sim. As pessoas que vão financiar essa casa, elas estão hoje numa situação de juros muito favoráveis, houve uma queda de juros, existe essa complementação que o governo dá para o financiamento. Então, eu acho que é um excelente momento para as pessoas, para as famílias que quiserem adquirir a sua casa própria e ir em busca desse objetivo. Bom, então agora vamos dar o passo a passo. A pessoa que está assistindo a gente agora e está interessada e quer comprar a casa própria, ela deve fazer o quê? Deve procurar a Caixa Econômica, procurar a Prefeitura? Como é que ela vai ter informações do Minha Casa Minha Vida? Eu acho que o ideal, as famílias que têm até R$ 1.600,00 de renda, elas devem procurar ou a Secretaria de Habitação, ou a Secretaria de Ação Social do seu município. As famílias que estão buscando financiar uma casa no mercado, elas devem procurar ou a Caixa Econômica, ou o Banco do Brasil, as instituições que fazem esse financiamento. Essas que estão na faixa de até R$ 5.000,00? Essas que estão na faixa de até R$ 5.000,00. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima. Obrigada. Outras informações na página do Ministério das Cidades. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.